98 gramas É o novo Barrãozinho da Lacta Ouro branco e ele é recheado Ele tá vindo na mesma vibe Do sonho de valsa que eu já fiz vídeo de provinha aqui Então a gente vai provar isso aqui agora Eu quero abrir com jeitinho Sem estragar a embalagem, sem quebrar o negócio Mas eu não posso Ai, esse é um gostoso Dando demais, né? E também falta um pedaço Alguém já comeu E aí Esse chocolate da Lacta Esse chocolate branco da Lacta Ouro branco, ele é muito bom Sou fã de chocolate branco não, mas esse aqui Até mesmo do bombom, né? No que ele é inspirado É muito bom Ele é igualzinho o bombom O sonho de valsa não lembra o sonho de valsa Quer dizer Sempre, né? É o frajola Barrãozinho da sonho de valsa não lembra o bombom sonho de valsa Mas esse aqui lembra todinho O bombom do sonho de valsa O bombom ouro branco Ai, é muito gostoso Nossa Ah, é muito bom E se eu consigo abrir ele todo Tirar a casquinha branca Ó Não vou dar chocolate pra vocês Tem dois aqui Ó Esperando, né? Esperando Aí vocês vão vendo a bagunça Aí eu mexo Na tela Não sei porque ela fica desse jeito É efeito É efeito com defeito, né? Então, ó Sendo esse vídeo de provinha aqui Douro branco da láctea Deixa eu botar a mão aqui Sei lá porque que acontece isso Assim, eu amei isso aqui Muito bom Muito bom mesmo Eu comprei numa promoção R$4,20 R$4,20 Comprar um chocolate hoje em dia Por menos de R$5 Agora que ainda esteja na promoção Quando sair meu pagamento Que eu vou comprar mais Que é muito bom É claro que dá aquela Arranhada na garganta Assim pelo excesso de açúcar, né? Mas assim Se você quiser escolher Entre sonho de valsa e ouro branco Cai dentro do ouro branco Que ele é muito bom E esse aqui foi mais um vídeo de provinha Espero que tenha gostado Até os próximos E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau